Gustavo Gustavo Eu amo você Por favor É isso aqui, Gustavo? Que amor pra você? Ela apareceu lá no hotel pra mim Com a gente Já acabou Eu vim falar da Doce Maria Eu vou falar de você Separação Eu vou te explicar de novo o que aconteceu Essa mulher foi te procurar No seu hotel e você não me fala nada Nunca imaginei Cecília Fotografaram e é isso Quantas coisas você não me conta Porque não tem alguém Eu tenho Essa sua briga com clientes Pai da Tereza O avó da Doce Maria Apareça Eu preciso de um tempo pra pensar Eu vou ficar na minha irmã Eu vou ficar na... A Doce Maria é minha única preocupação A ideia Enquanto essa mentira tá doendo dentro de mim Que é o menos possível Você sabe que isso não vai acontecer Eu preciso pegar umas roupas Tá Eu vou provar pra você Que tu... Claro Inventa qualquer coisa pra Doce, tá? Depois a gente ri Dá licença Dá licença Música 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 Alessandra Música 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 Legenda por Sônia Ruberti